Se prepara, viu? Se prepara pra quê? Sem que nada não, mas se prepara. Se prepara pra quê? Vem aí, uma coisa, muito forte. Mas o que que vem aí? Não posso dizer mais nada. E para! Sei lá. Ô mulher, não faz isso comigo não. É coisa ruim ou boa? E daí quando vem coisa boa pra tua vida? Tá louca, louca! Qual foi a sua última vez que você teve relações sexuais? Quê? Como assim sexo? Me respeita, menino. Eu nunca fiz essas coisas, não. Você é cor do inimigo, essas coisas aí. Negócio de sexo. Eu nunca fiz essas coisas, não. Nunca, nem passou pela minha cabeça. É, você tá grávida. Serial Killer sempre estava sozinho. Não tinha amigos, não namorava, gostava de ficar sozinho em casa. Só dói, né, bichinha? Só dói, né? Só perigo. Sim, exatamente. Pois é, eu sempre falava isso pra ela, mas ela nunca me escutava. Tá olhando o quê? Hein? Tu não me irrita não, tá, garota? Porque senão eu apareço na frente da visita. Tá? Vai fazer o quê? Amiga, eu vou te apresentar a minha gatinha que eu tenho aqui em casa. Xaninha, Xaninha. Xaninha. Me abre aí. Dá um pio. Fala embaixo, fala embaixo. Tu acha que eu vou merecer cachorro? Hum, cala a boca. Tem debochada, né? Não, não, não. Não, não, pelo amor de Deus. Para, para, para. Tá bom. Cansei de resto de comida. Agora eu quero almoçar na mesa com vocês. Quero hambúrguer, quero pastel, quero coxinha. Também quero chocolate. Cachorro não pode comer chocolate. Ah, é verdade. Verdade. Esquece. Não importa pra cruzar com o cachorro do vizinho, que é um pitbull gostoso. Eu não tô nem no cio, mas eu quero fazer umas cachorradas com ele. O cachorro do meu odio. Hoje é eu que vou dormir na cama. Fica tomando conta aí na casa, tá bom? E eu... Holy shit! Well... Já dá isso, mulher. Fala, meu Deus. Mãe! Mãe! Que sem vergonha é essa sua... Mulher! Rapa, meu. Tchau, meu mesmo. Eu vou contar tudo pro teu pai, viu? Que vergonha é essa sua... Toma, amiga. Terminei. Tá. Amiga, o que tá escrito aqui? É... Diab, é isso, Dom? É... Tipo... Parece um desenho, né? Eu vou contar tudo pro teu pai, eu vou contar tudo pro teu pai, eu vou contar tudo pro teu pai. É complicada de se entender. Ela é uma garota de fases. Tem suas manias. Ela tem esse jeito tão duro como a vida, mas é só uma maneira de se proteger. Sejam bem-vindos ao Éden. Aqui vocês podem tudo. Só tem uma exceção. Não podem comer a massa... Na quitéria, tu tirou quatro na prova. A nota dela foi a maior da turma. Eu falei pra você calar a boca. Deve ter sido cachorro. É, é... Eu tô aqui no quarto também. Fala, que você me coloque! Ai, Márcio, não! Fala, que você me peca, não! Ai, Márcio! A memória chega de graça e acabou. Ô, capeta, vai embora, rapaz! Aqui não tem ração, não! Não é como é resto de comida! Quer saber? Deixa ele vir. Vem, demônio! Meu namorado é pitbull, sabia? Eu vou ficar calada que toda vez que eu te falo uma coisa, tu sempre faz o contrário. Sei lá. É tenso, ó. Sei nem o que eu faria no teu lugar. Ai, tu tá triste por causa dessa besteira. Ô, frescura, viu? Ah, mas tu é fraca, viu? Porque se fosse eu, eu furava os pneus do carro. Tipo, não tem base. E, tipo, desse jeito. A mão também sofreria por ele, porque ele é bem gostoso. E a menina já que fala, meu Deus do céu! De verdade que eu cheguei no cara essa boca. Eu acho que tu precisa de vergonha na cara, tá? Pra não ter uma semvergonha. Ah, sei lá, não tava nem prestando atenção. Me presta esse vestido depois. Ouça, não chore não, tá tão estranho chorando. Ai, chega a dar medo. E tu fizeram assim, tipo... Que sempre... Tô passando mal, minha pressão tá caindo. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então, é uma carta que eu fui pra senhora. E cadê o presente? O presente é a carta. E o que dá pra fazer com a carta? Não, mas é sério, cadê o dinheiro? Eu sei que tem dinheiro escondido aqui, cadê? Não tem dinheiro não, mãe. Eu não tenho dinheiro não. Ô, filho, eu errei. Vão lá, quero carta, menino. Parece que é filho da Ego. Ô, Ego não, porque eu sou a mãe. Filho da bêbada. Pô, pode me dar um iPhone. Eu quero um celular novo. E terminar o dia, meu, que eu próprio presente a senhora. Cê é uma... Mãe, tô indo pra arraiar, viu? Tá bom, filha. Que seja um arraiar inesquecível. Então, assim, eu preciso levar a minha esbova, olha. Eu não posso esquecer. Toma cuidado, viu? Juízo! Pode deixar, mãe. O arraiar vai ser tranquilo. Se tu deixar eu dar um beijo no teu namorado, eu te dou um gole de eslova. Olha a cobra! Cadê? Eu quero! Que horas o Alok vai entrar? Oi, gatinho. Quer ficar com a mais bonita da festa? Não. Ai, beleza. Perfeito. Então fica comigo, então. Mãe, bora assistir o filme? Ô, filha, a mamãe tá cansada. Eu assisti sozinha, tá bom? Tá bom, então eu vou assistir sozinha. Sai daí, Julieta! Vai, vai dessa! Ela não foge. E o que é isso daí? Ouve a vai dormir, pelo amor de Deus. Vai. 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 Vou tirar uma foto. Isso. Fica com a mão aqui. Isso. Pera aí, segura aqui. Ai! Põe a mão aqui assim. E aí? Não, tá bom? Não, deixa eu tirar mais outra pra garantir. Eu tenho um compromisso. Não, pera aí, menina. Rata doce, pera aí, menina. Segura aqui a batata doce aqui. Vai, cara, vai, cara. Já te me sinto, beleza. Olha só. Vou fazer o vídeo do seu penteado, tá? Tá? CINDERÉLA Eu Sou CINDERÉLA E O SEU PRÍSIP E ENCANTADO VAI CHEGAR Onde passa o vídeo? Coisa ridícula. A gente parece um bicho. A gente tá estranhando? Seu juiz, ele merece ser inocentado porque ele estava na vibe dele, ele estava se passando. Vamos resolver de forma inteligente e racional. Impopá, ímpar. Você se considera culpado? Sim. Eu falei pra tu metiça! Eu tenho certeza que meu cliente não cometeu esses crimes. Porque você já viu o signo dele? Você precisa ter mais a mão no coração, viu, seu juiz? Nada a ver. Teria fundamento. Você não acompanha o Vadiméco? E quem é esse daí? Hein? É teu amigo? É algum blogueiro? Eu só acompanho a Viginha. Vamos logo resolver isso de outra forma, gente. Bora? Quanto é que a senhora quer pra libertar ele? Não foi a minha cliente que furou o pneu do carro. Eu tenho certeza disso. Como você sabe disso? Porque foi eu que furou o pneu do carro. Hum! Você lascou, vai? Me pega todas as posições de lado de quatro, de frente ou de costa. Hoje eu quero ganhar uma surra maravilhosa. Vai ser o desgraçado. Me sacode lá na treta. E pode me chamar de... É só uma piada pra você, por acaso? Ah, cara. Eu não sou pago pra isso, né, meu irmão? 180. Vai, legal. Bora, Vicente. Cadê tu, velho? Começou a bagaceira, velho. Bora dançar, bora dançar, legal. Pisserão aí, ó. Vem. Vai, com o berão, vai, com o berão, vai, com o berão, vai, com o berão. Vai, com o berão, vai, com o berão, vai, com o berão. Vai, com o berão.